Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumando mês de fevereiro eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu li durante esse mês e também vou mostrar tudo o que chegou aqui em casa no mês de fevereiro a gente teve maratona literária de carnaval então a gente se juntou ali, eu e alguns amigos booktubers pra fazermos essa maratona e lermos bastante só que o meu nível de leitura, eu disse pra vocês, caiu bastante desde que eu descobri a gravidez, eu ainda tô me situando aí nas minhas leituras então eu não li tanto quanto eu leria numa maratona mas li mais do que eu leria caso não tivesse maratona então eu comecei o mês lendo esse livro aqui Mestre Gilles da Aldeia, é uma ficção infanto-juvenil do Tolkien eu colocaria aí quase na conta do infantil ela sai por esse selo Harper Kids, da HarperCollins e todos os livros têm esse mesmo formato, esse tamanho as ilustrações da Pauline Baines então são edições assim maravilhosas, muito bonitas mesmo mas falando sobre a história mesmo aqui nós conhecemos o Mestre Gilles da Aldeia que num belo dia ele acaba espantando um gigante que aparece lá na sua aldeia, na sua vizinhança e aí ele fica conhecido como o corajoso da região só que num belo dia também aparece um dragão nas redondezas e quem é que vão chamar pra combater o dragão? o corajoso Mestre Gilles da Aldeia só que de corajoso ele não tinha muita coisa não, né? foi mais um acaso ali que fez com que ele espantasse aquele gigante e aí gente, é confusão por cima de confusão mal entendido por cima de mal entendido é muito engraçado, muito divertido pra mim esse aqui é o tipo de livro que uma história infanto-juvenil tem que ser, sabe? é engraçado, tem umas tiradas assim, muito inteligentes é um livro excelente pra te divertir mas não de maneira simplista, sabe? é Tolkien, né gente? não dá pra atrelar Tolkien a algo simplista ainda que seja um livro infantil ou infanto-juvenil então eu super recomendo esse livro caso você tenha crianças em casa ou pra você mesmo que é adulto ler porque como dizia já C.S. Lewis como dizia o próprio Tolkien um livro que vale a pena ser lido na infância vale a pena ser lido em qualquer outra fase da vida então fica aqui a indicação no mês de fevereiro eu li também com o pessoal lá do Review Club o livro A Morte da Morte na Morte de Cristo a gente leu esse livro em dois meses então passamos aí janeiro e fevereiro pra terminar porque é um livro bem grossinho e gente, é um livro difícil que vai exigir de você porque o John Owen já tinha aí a sua escrita tida como difícil no seu tempo imagina hoje em dia que a gente já tem esse deslocamento temporal esse deslocamento de contexto mesmo então a leitura dessa obra se torna ainda mais complicada esse aqui é o volume 2 mas também nós temos o volume 1 a gente leu também com o pessoal lá do Review e foi uma verdadeira jornada terminar esse livro mas valeu a pena não é um livro que eu leria assim normalmente se eu não tivesse ali o pessoal do Review pra ler junto comigo mas eu fiquei muito feliz de ter lido eu fui muito desafiada pela leitura desse livro do John Owen que é considerada aí a sua principal obra e aqui nós temos um tratado sobre a expiação limitada ou expiação definida então ele vai lidar com todos os pormenores nessa questão de por quem Cristo morreu e o último livro que eu comecei e terminei no mês de fevereiro foi esse aqui Mulheres Fieis e Seu Deus Maravilhoso da Noel Piper uma das categorias lá que a gente escolheu na maratona literária foi ler uma biografia e nesse livro aqui nós temos cinco biografias de mulheres comuns mas que fizeram coisas extraordinárias por causa de Seu Deus Maravilhoso então foi uma leitura assim maravilhosa eu amo ler biografias posso até fazer um vídeo não sei se já tem aqui no canal mas um vídeo só com as biografias que eu já li com as biografias que eu tenho aqui em casa comentem aqui embaixo se vocês gostam desse gênero e se vocês gostariam de ver um vídeo desses aqui no canal eu amo demais biografias e aqui nós temos mulheres que eu não conhecia na verdade a única que eu conhecia era Sarah Edwards mas nós temos também Lilias Trotter Gladys não vou saber falar o sobrenome dela a outra é Esther Ann Kim e a última é Ellen Rosever então são cinco mulheres assim que atuaram em áreas diferentes que foram usadas por Deus em tempos diferentes e que certamente vão encorajar profundamente a sua fé também teve um livro que eu comecei a ler no mês de fevereiro mas eu não terminei foi esse aqui como meus pais nutriram a minha fé da Elizabeth Elliot aqui a autora conta a história da sua família então ela vai começar contando a história lá dos avós para depois contar a história dos pais para depois contar como era o cotidiano dela a vida dela tendo crescido num lar cristão o começo é meio maçante porque são pessoas muito distantes assim de nós e ela coloca muitos pormenores né ela coloca aqui por exemplo ela vai descrever o vestido que a mãe dela usava e como ela via a mãe dela e tal mas ainda assim é muito interessante mas fica mais interessante quando eles começam a ter contato um contato genuíno com a fé cristã isso os avós e aí fica bem mais interessante ver como é mesmo que eles construíram um lar cristão eu já falei aqui em outros vídeos que eu não quero ler mil livros de maternidade e família agora mas certamente esse aqui é um dos pouquíssimos que eu quero ler durante a gestação e aí eu tô com uma pilha aqui de coisas que chegaram nesse mês de fevereiro aqui em casa eu vou começar pela coisa mais bonita que eu recebi e por uma das coisas mais bonitas que tem na minha estante que é a nova edição de As Crônicas de Nárnia que está sendo lançada agora pela Harper Collins aqui nós temos uma edição de luxo do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa eu já posso te dar alguns detalhes aqui sobre esses lançamentos que eles vão ser lançados em ordem de publicação então a ideia é que o leitor de hoje tem a experiência que o leitor lá da época do lançamento de As Crônicas de Nárnia teve então o primeiro livro lançado não foi o Sobrinho do Mago que é o primeiro livro ali em ordem cronológica dentro da história de Nárnia o primeiro livro lançado foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa então a ideia é que o leitor tenha essa experiência por isso eles lançaram primeiro esse livro e gente, isso aqui está assim um negócio maravilhoso um corte lindo esses detalhes em dourado a coisa mais linda ilustrações originais da Pauline Baines que é a mesma ilustradora lá dos livros infanto-juvenis do Tolkien e assim gente, está um primor uma maravilha tem ilustrações dentro e são ilustrações assim bem coloridas nós já tínhamos ilustrações livros ilustrados de Nárnia mas dessa vez nós temos aqui as ilustrações em várias cores então está assim um primor uma beleza esse aqui vai ser o primeiro livro que eu pretendo ler em voz alta para o Timóteo ainda na barriga vou separar um tempinho para ler não sei se agora em março mas em abril, maio quero separar um tempinho para ler O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa nessa edição maravilhosa inclusive eles mandaram aqui para casa uma caixa com manjar turco que eu achei péssimo é bem ruim, sabe? mas foi uma experiência legal provar eu devo ter uns shorts aqui mostrando essa minha reação de provar manjar turco o próximo livro foi o da caixinha do Review Club o livro de janeiro foi esse aqui nosso novo grande sumo sacerdote do pastor Iago Martins esse é o segundo livro da série dele no livro de Hebreus ele expôs Hebreus lá na igreja Batista Manainha a igreja dele e agora essa série está virando livros também está virando uma série de livros eu li o primeiro já dessa série e eu gostei demais a gente está para ler esse segundo recebi lá da Purpose Paper um livro que eu vi o lançamento e eu achei assim a proposta muito massa o livro é esse aqui eu achei a capa linda belíssima mesmo chama Uma Vida Vasta como as suas limitações são uma bênção só por esse subtítulo você já, né? fica intrigado querendo saber mais sobre esse livro e ela aqui atrás diz assim e se as suas limitações forem o caminho para o sucesso bem interessante esse livro é uma parceria da Purpose com a Pilgrim ele foi escrito pela Ashley Hayles acho que chama assim e eu achei belíssimo esse aqui eu já coloquei assim adiantei, né? na minha fila de leituras porque eu achei o tema bem interessante outro livro que chegou aqui em casa foi um lançamento da Eden Publicações esse livro aqui o Vigilância Recuperando a Disciplina Espiritual Perdida do Brian Hedges eu achei muito interessante porque eu nunca tinha pensado na vigilância como uma disciplina espiritual eu gosto muito desse assunto gosto muito do tema disciplinas espirituais e quando tem aqui, né? Recuperando a Disciplina Espiritual Perdida eu achei bem interessante porque realmente eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? por essa perspectiva e eu achei a capa também muito bonita eu devo ler esse livro agora em março e aí eu já comento aqui com vocês o último livro que eu tenho aqui também foi do Review eu nem abri ele ainda tá no plástico eu vou abrir aqui junto com vocês eu tenho um estilete aqui, né? mas já consegui aqui abrir é um livro assim bem interessante bem interessante mesmo chama Cristianismo Primitivo no Norte da África como teólogos africanos moldaram a teologia cristã esse livro é da editora Pronobis eu achei muito interessante a ideia muito interessante mesmo e esse foi o livro de fevereiro do pessoal que foi na caixinha do Review e aqui também tem a revista de fevereiro a capa do mês, né? o artigo de capa foi da Carol e do Rander pra vocês que não conhecem eles são cantores tem um ministério assim, bem familiar eles têm uma filhinha e o ministério deles é muito, muito, muito interessante as músicas deles são muito bíblicas e muito bonitas já deixo a dica aqui pra você acompanhar pra você ouvir caso você não os conheça é isso, gente muito obrigada por terem assistido até aqui eu vou deixar todos os links aqui no box de descrições se você achou alguma coisa interessante quer comprar ficou interessado usa os meus links isso me ajuda demais e você não paga nada mais por isso se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos até a próxima Deus abençoe você Tchau 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 Tchau